Outras escolas também participaram da mobilização e enviaram os vídeos para a gente pela internet. Na escola municipal São João Batista, em Recife, os alunos escreveram cartazes e assistiram a um teatro de fantoches. E em volta redonda, no Rio de Janeiro, os alunos da escola municipal Rubens Machado criaram letras de músicas que ensinam como combater o Aedes aegypti. Obrigada.